Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui no parque dos mosquitos né, como é de praxe e hoje eu vou gravar um especial de 1500 inscritos aí né, muito obrigado gente de coração, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem compartilhando os vídeos aí, espero que eu esteja ajudando vocês aí né, com os meus vídeos aqui na simplicidade né eu vou fazer a introdução aqui do canal né, vou me apresentar né, vou falar um pouquinho sobre mim e responder algumas perguntas que sempre me fazem aqui sobre os Estados Unidos, sobre eu mesmo né então se você é a primeira vez que você tá aqui, se inscreveu no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, que ativando o sininho o YouTube vai te mandar uma notificação toda vez que eu subir um vídeo novo, beleza? e já deixa o seu like aí né, porque esse vídeo vai tá da hora né, e ajuda na divulgação do canal, beleza? então vamos começar né, então meu nome já falei né, sou Neiru, Neiru Meira, sou de Santo André, São Paulo, lá no Brasil tenho 31 anos e sou casado com a Taya né, vocês já viram ela aqui no canal, eu tenho certeza atualmente eu moro no estado de New Jersey, aqui nos Estados Unidos né, já tem dois anos e meio uma das perguntas que mais me fazem aqui é, New Jersey ou Boston né, Newark ou Boston? ou Framingham né, Framingham fica em Massachusetts né, tô falando assim é New Jersey ou Massachusetts né, são os dois estados que os brasileiros mais me perguntam aqui qual que é o melhor lugar pra morar né, pra quem vai começar né, Newark, Nova York ou Framingham lá, ou Boston que seja né, são os lugares que tem as comunidades brasileiras né pra quem vai começar galera, eu recomendo se você não fala inglês, começar numa comunidade brasileira né Newark é ótimo, é muito bom morar aqui, é um lugar que eu me sinto seguro, é um lugar tranquilo você consegue arrumar trabalho, que é o principal né, pra quem pretende morar você consegue arrumar trampo, mas tem outras cidades melhores né, se você fala inglês, abre um leque de oportunidade muito maior pra você eu gosto de Newark pra começar né, porque aqui é o Brasil galera, todo mundo fala português na rua é até estranho né, você tá num país diferente, você só ouve português, é muito esquisito né mas eu recomendo pra quem vai começar uma vida fora do país né, vim pra cá porque, mano, tu não fala português aqui velho então você não vai ter dificuldade, dificuldade zero né, pra começar né, então a galera fala aqui Newark é perigoso, é perigoso sim, algumas partes daqui eu não me sinto seguro pra andar né tipo assim, pra andar sozinho ou whatever alguns lugares daqui, tirando o bairro né, tirando o Ironbound né, o Ironbound é onde os portugueses, os hispanos e os brasileiros moram né agora tem muito mais brasileiros hispanos do que portugueses né, mas é um lugar seguro né, eu recomendo pra quem vai começar Boston, Framingham é outro lugar que tem muitos brasileiros, fica lá em Boston né, mas é muito parado né precisa ter carro pra morar lá né, então pra quem vai começar e tá com pouca grana né, é meio complicado eu fui pra lá também só pra comprar meu carro, não posso falar muito a fundo o que eu conheço né, mas eu conheço pessoas que moram lá e me relataram que é assim lá né então eu particularmente prefiro morar em cidade né, é muito melhor, sei lá, eu gosto de ver movimento, eu gosto de ter coisas pra fazer né do que só ficar enfurnado em casa tá bom, então o melhor lugar pra começar pra mim seria Newark né, porque aqui todo mundo fala português né, então a barreira da língua aí já não é um obstáculo tão grande né mas pra você começar, não tô falando assim, nossa eu quero morar a minha vida toda aqui né, não, até porque eu tenho planos de morar na Califórnia um dia né, porque eu fiquei alguns dias lá né, eu me apaixonei por Los Angeles especificamente né, eu quero morar ali nos arredores né, então tá nos planos ainda me mudar pra Los Angeles né, me mudar pra Califórnia, beleza? é muito bom vir pra cá, mas tá caro né, o preço dos aluguéis aqui subiu, subiu muito gente, tipo, mínimo aqui pra alugar 1300, 1500 tá bom, então você quer morar aqui, vem, mas seja preparado porque tá caro velho outra pergunta que eu recebo frequentemente é, qual o melhor visto pra você vir pros Estados Unidos? o melhor visto pra você vir pros Estados Unidos é o visto de estudante, por quê? além de você tá aprendendo o idioma daqui, você vai poder voltar pro Brasil né, você vai poder tirar férias no Brasil, visitar sua família, meu, a melhor maneira, a maneira mais inteligente de vir morar nos Estados Unidos é com o visto de estudante né, porque você vai poder voltar pro Brasil né, e você vai poder tirar férias, visitar sua família, isso não tem preço né além de você tá aprendendo o idioma, o inglês né, porque aqui é fundamental né, você vai morar num país que a língua é o inglês e você não fala inglês, então você vai ter muita dificuldade, então o melhor é você vir pra estudar, aprender o idioma e poder voltar pra visitar sua família né, não tem preço, não tem coisa que pague você poder visitar as pessoas que você gosta, tá bom? então o melhor visto é o visto de estudante, inclusive eu vou fazer uma série de vídeos de como vir pra cá legalmente né, com o visto de estudante, não é um bicho de sete cabeças né, as pessoas não tem a informação tá bom? esse vídeo vai ser um vídeo a parte do canal, vai ser um conteúdo diferenciado que eu vou lançar aí nos próximos dias, beleza? então vocês vão ouvir em breve aí né, vai ser um tutorial definitivo, vai ser um tutorial muito bom de como você vir pra cá, morar legalmente né, e poder voltar pro Brasil, beleza? vai ter muitas informações que ninguém fala aqui né, muita gente não tem acesso a essas informações, que é pouco divulgado galera, muita coisa é oculta, você só fica sabendo quando você chega aqui né, então eu vou lançar, vai ser tipo um curso né, não é nem um curso, vai ser tipo uma assessoria né, vou fazer essa assessoria do zero né, pra você vir com esse visto de estudante aqui, vai ser muito bom, então aguardem aí nos próximos vídeos, beleza? qual a melhor época pra mim ir pros Estados Unidos? meu, se você vai vir pra visitar, pra ficar um tempo, uma temporada, pra morar, que seja, vem no calor mano, vem na época que tá começando o calor, porque se você vir no inverno você não vai aproveitar nada, eu sempre falo isso pra todo mundo que me pergunta, é muito frio galera, essa costa aqui, nossa, não é brincadeira velho, quando chega o inverno, mano, não dá ânimo de sair de casa e fazer nada, porque é muito frio, por exemplo, quem vem pra cá, pra Newark, por exemplo, quer visitar Nova York, não consegue aproveitar porque você vai lá, você quer conhecer os pontos turísticos, você quer tirar foto, meu, e o frio não te deixa, você, o frio congela a mão, mano, é horrível velho, então vem no calor né, quando que é o calor aqui? final de abril até setembro né, essa época é ótimo pra você vir pra cá, porque tá terminando o frio, começando o calor, agora tá calorzão, nós estamos em julho né, tá calorzão, todo dia 30 graus, então essa época aqui é muito boa pra vir, pra aproveitar, pra tirar foto, passear né, fazer o que der na telha tá bom, então vem no calor que é muito melhor né, oferta de emprego no calor é sempre melhor do que no inverno, beleza? Não é que não exista no inverno, é que no calor é mais fácil tá bom? Quanto de dinheiro que eu tenho que guardar pra mim, vir pra cá, pra alugar uma casa, pra morar por exemplo né, mano, sozinho 3 mil dólares, 3 mil dólares e pra você ter uma reserva de segurança, porque você vai gastar pra alugar quarto, você vai precisar comer, essas coisas tá bom? Então 3 mil dólares, quem quiser mais informação detalhada tem nos outros vídeos, procura aí no canal que eu já expliquei porquê tá bom? Um dos vídeos mais famosos do canal é sobre a driver license na Califórnia né, muita gente me pergunta, ah mas eu posso dirigir em New Jersey com a carteira da Califórnia? Pode gente, já expliquei como que funciona né, ser parado pela polícia né, normal, o que não pode é dirigir sem carteira tá bom? Se você dirigir sem carteira, você vai tomar multa e vai pra corte né, então pode sim dirigir com a carteira de outro estado né, a carteira que você tira no estado, ela vale pros Estados Unidos inteiro, então não tem problema, beleza? Muita gente me pergunta se eu faço assessoria aqui né, então eu faço sim, me chama no Instagram, me fala quando você vai vir né, eu faço transfer de lá do JFK até aqui New Jersey né, tá bom? Só me chama no Instagram lá e a gente conversa, beleza? Muita gente não sabe, mas eu trampo com fotografia também, eu gosto muito, é só vocês olharem as fotos no Instagram, tá bom? Tanto que eu não posto tantas fotos no Instagram, porque eu gosto de postar umas fotos mais diferenciadas, digamos assim né, então eu não posto com tanta frequência na timeline do que eu faço stories né, mas eu trabalho com fotografia, então se você vai vir pra turismo, quer tirar umas fotos da hora lá em Manhattan, Manhattan, eu conheço muitos lugares que a maioria das pessoas não conhecem né, eu já andei aquela Manhattan toda né, então eu conheço uns pontos legais pra tirar foto né, então se você quiser umas fotos diferenciadas, me chama também no direct lá do Instagram, e eu faço esse tipo de serviço também, de fotografia e de vídeo também né, eu trabalho com vídeo aqui nos Estados Unidos né, faço alguns serviços, faço batizado, casamento, que tiver aí tá bom, eu faço trabalho com audiovisual, beleza? Então se você tá vindo também só pra dar um rolê, vai ficar uma semana em Nova York né, quer conhecer uns pontos legais lá, entre em contato aí comigo tá bom, vou deixar meu e-mail aqui na descrição, me manda um e-mail aí falando o que você quer fazer, eu também faço serviço de guia também né, às vezes a galera tipo assim, quer vir pra cá, quer gastar pouco né, não conhece muitas coisas, então eu fico o dia todo com você, a gente dá um rolê pela cidade né, tira umas fotos tá bom, então só me chamar ou no direct do Instagram ou me mandar e-mail aí tá bom, nerumeira.com, bem fácil né. Qual a melhor área pra me procurar trampo aí quando eu chegar? Mano, aqui é os Estados Unidos velho, aqui você pode ser quem você quiser, mas tudo depende de contatos né, você só vai conseguir trabalhar na sua área depois que você tiver estabilizado e tiver contato, não adianta também você, eu conheço pessoas aqui que moram 10 anos aqui no mesmo lugar e faz a mesma coisa né, por quê? Porque não aprende inglês, não sai né, não conhece gente, não conhece americano, então vai fazer, vai trabalhar na construção a vida toda né, a vida aqui não se resume a construção né, igual o Patrick Lopes falou num vídeo dele aqui né, a galera só vem pra cá com pensamento de quê, eu vou lá pra trampar na construção, e realmente aqui tem trampo de construção né, o que mais tem aqui é o mais fácil de achar, mas assim, a vida não é só construção né, você pode trabalhar na sua área, depois que você mora um tempo aqui, você, e você sai, você desenvolve contatos, você consegue trabalhar com o que você gosta, ou com a sua profissão aí do Brasil por exemplo né, tudo é contato galera, beleza? Mas respondendo a pergunta né, pra começar realmente, ou é construção, a construção acho que é o mais fácil né, de você arrumar trampo né, se você for um engenheiro galera, se você é engenheiro, tem outros vistos pra você vir pra cá né, tem visto de trabalhador especialista né, então se você é um engenheiro, você é top na sua área, tem outros vistos pra você vir, não tem que vir com visto de turista por exemplo né, pra trampar em construção né, não precisa né, é só pesquisar um pouquinho que tem outras alternativas tá bom? Então pra começar, o mais fácil é construção e mulher limpeza né, aquele padrão né, construção ou limpeza? Construção ou limpeza? Outra pergunta que sempre me fazem aqui é como que é a imigração né, não galera, a imigração não fica batendo de porta em porta aí, eles não te abordam na rua perguntando qual que é o seu status, porque isso é contra a lei dos Estados Unidos né, ninguém pode chegar em você e perguntar sobre status, a não ser que o cara tenha um mandado de busca, o cara tá te procurando entendeu? A imigração é de boa aqui, todo mundo mora, trampa, vive de boa tá ligado? Não é, não tem esse terror aí tipo, ah vou te deportar, esse tipo de coisa, não velho, sempre que eu tô aqui eu nunca ouvi nenhuma história desse tipo, acontece das pessoas denunciarem pra imigração, mas pra você abrir um processo de denúncia, custa dinheiro né, então a pessoa tem que ter dinheiro né, pra bancar a investigação, essas coisas não é simples assim, tá ligado? Então a imigração aqui é tranquilo velho, eu diria que é tranquilo. Todo dia, toda hora rola pergunta pra mim sobre custo de vida e aluguel né, essas coisas já tem no canal gente, se você quer saber mais sobre aluguel e custo de vida, tem esses dois vídeos, vou deixar aqui na descrição tá bom? Abre lá esses vídeos, assiste esses vídeos que tá mais detalhado né, tem informação mais detalhada pra vocês beleza? Então eu não vou me estender nesse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, beleza? Então já tem no canal, procura lá que vocês vão achar, beleza? Gasto inicial, quando você vai gastar, daí do Brasil até aqui né, daí do Brasil você precisa tirar seu passaporte, tirar seus documentos né, então você tem que colocar isso nas suas contas aí né, então gasta com documento e passagem, é isso que você vai gastar em reais, depois que você chegar aqui nos Estados Unidos vai ser o que? é o lugar pra você ficar, comida e um celular né, você vai precisar falar, você vai precisar usar a internet né, então é isso né, comida, ah transporte também né, então celular, comida, transporte, esses são os gastos que você vai ter quando chegar aqui, além da moradia né, você vai precisar ficar em algum lugar, beleza? Então é esse daí. Queria mandar um salve aí pra galera que tá sempre comentando os vídeos né, mandar um salve pra Janaína Lacerda, mandar um salve pro Beto Grande né, tá comentando sempre nos vídeos aí, obrigado, Mark Lira também, um salve aí, um abraço, Gabriel Blogs também, tá sempre nos vídeos aí, normalmente sempre o primeiro a comentar, o dos primeiros, valeu Gabriel, Denis, Denis Augusto, Danilo Matos, quem mais? Gisele Fernandes, Denis de Souza, meu aluno lá de Guarulhos lá né, abraço aí Denis, brigadão por ver os vídeos, Ricardo Rodrigues também, obrigado por comentar os vídeos, Junera Campos também, um salve aí, beleza? Mandar um salve também pra toda a galera que tá no grupo do WhatsApp lá né, o grupo tá meio morto esses dias aí né, mas sempre que tem informação relevante daqui né, de quem já tá aqui né, esse grupo é mais pra quem já tá aqui, tá bom? Eu posto lá né, quando eu vejo vaga de emprego também posto lá, beleza? Então um salve aí pra galera que já tá aqui né, e a galera do grupo aí do WhatsApp, beleza? Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, me siga no Instagram né, e me peça lá pelo Instagram que eu te mando o link tá bom, pra você entrar no grupo, beleza? Um abraço também pro Marcelo Madeira aí, brigadão velho por comentar nos vídeos velho, é nóis. Abração também pro Cesar Sandes aí né, ele tá no grupo lá do WhatsApp né, abração Cesar, obrigado por você sempre comentar nos vídeos aí mano, é nóis. Como tem muita gente galera, que vai comentando nos vídeos aí, eu queria parar pra mandar um salve pra todo mundo, tá bom? Mas esses daí foram os que mais comentaram, se você ficou de fora dessa lista aí, comenta aqui nesse vídeo aí, porque no próximo eu vou mandar um salve pra você, beleza? Muito obrigado pra quem tá me seguindo no Instagram também, de verdade, nossa tem um monte de mosquito aqui, não é à toa que é o parque dos mosquitos. Muito obrigado pra quem tá seguindo no Instagram também, mandando as mensagens lá né, mandar um salve pra essa galera aí também, que tá sempre comentando nos stories lá, beleza? Então um abração galera, eu me divirto muito, eu leio todos os comentários de vocês aí, se eu não respondo na hora eu respondo depois né, porque vocês sabem a vida aqui é corrida, tá bom? Mas na medida do possível eu tento responder vocês, beleza? Então eu tenho um pouquinho de paciência aí. Então é isso galerinha, muito obrigado aí pelo acesso né, se você gostou do vídeo deixa o seu like, se você não é inscrito ainda se inscreva no canal né, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, então espero que vocês continuem acompanhando aí, compartilhando, e rumo a dois mil inscritos, beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Nehru e te vejo no próximo vídeo, bye bye!